Música Checa Take Amazon Bass Yeah Ops com as niggas de Capimass Family Take Em Produções Checa Checa Ahem Arquina Matina Canta busca vida Sem nariz por rua para a penas Respira, mas seu cabeça para rip Não te agradeço, meu Deus Que aqui está ajudando todo dia Para mordem a família que está bem Que saúde, e que nosso E a nega se que está bem com esse Atitude, atitude fácil Se procura esqueça e ora se curta bem com os abraços Porque se mande a banca cabeça Já não cria laço Ali KMS pra vez que eu tenho espaço Representa K, Representa J Que o inteiro é K Representa Midim O meu nome é Jorakon Tenho nome é Take Em Há nos reanido E já Boa frota Sempre te cria sonho Seja conseguido Eu só espero que o nosso sonho Não tenha falecido Quis abafo na rap Sinto-me na rotina A noite a never step Que se ali estiveres O que vale é o nosso amor E isso é que presta Sendo a fim de semana A partir de sexta Superbunda Panou-se Botou-te ano na street Mais um freestyle Que rebenta-se Madenamente Essa é a minha life Pequenas at the front Amiga Tene wife Para o cofre M Eu paro tentadora Guido-se de a pouco Mas um dia está bem ora A minha é anti-sistema Cadene nada vê se consequência é problema Está bem se amaneci jogada Entrada é queda Mas isso não é tudo Eles podem fazer medo Mas não tem medo escuro Manteigou de aberto Sempre preparado peludo Já você sabe como é que é Minha pro Amiga Bruto Quem lhe diga Quinta Obe deste puto Minha sonho Era criação no estúdio Jekka 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 Mais um pêsse Sou um coche de minha life Kapa é mensa na batalha Sempre sou do vivo Demanda Penda o rique xarope Real niggas que tá pujando No WS também Moro-monte Do real rap Caralho Jekka 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 Já Lá E truques, não é todos os dias que estamos aqui no street Só as duas em quantas Só as duas em quantas, sabes como é o priolo Tá muito firme aqui Mistura, desligas